Bem, senhores, são 5 horas e 57 minutos. O general Tomás Paiva tomou posse como comandante do Exército em uma cerimônia restrita no Quartel General de Brasília. O tradicional rito de passagem do comando contou com a participação do ex-chefe da Força, Júlio César Arruda. Essa celebração também contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e de generais que compõem o alto comando da Força. No discurso, Arruda destacou os 48 anos de carreira militar e disse que passa a Tomás um exército dedicado e comprometido com sua missão constitucional. Uma instituição de Estado respeitada à política e à partidária, um exército digno da pátria brasileira. Foram as palavras do ex-chefe da Força, Júlio César Arruda. Eu quero traçar um perfil desse novo comandante do Exército. Tu, Serrão, vou pedir um tweet muito breve de cada um de vocês. Muito bem. Ele é equilibrado, muito bem relacionado politicamente, foi ajudante de ordens de Fernando Henrique Cardoso, tem experiência de como lidar com o presidente da República. Piper, ele tem sim experiência de lidar com políticos. Agora, eu não sei que exército é esse ao qual se referiu o general Júlio César. Nelson, para fechar. Ele é muito próximo do vice-governador Geraldo Alckmin. Aliás, ele foi comandante do Sudeste. E exército ou faz missão de guerra ou cumpre missão de paz. Ele tem experiência em missões de paz, o que a gente precisa nesse momento.